Tão Belo Era Outrora Título em inglês Memórias Are Made Of This De Terry Gibson Richard Herr E Frank Miller Versão de Roberto Barreiros Eu me sinto Um deserto Olhe Mais ninguém por perto Sem amor Sem carinho Um sorriso Um afeto Tudo agora Está tão longe As flores eram Bela Os mares tinham Vida Onde era Minha morada Maria Minha amada Sempre E me respirava Quando eu em casa Chegava Tão Belo Era Outrora Tão Belo Era Outrora Tudo meu Deus Meu Deus que insolidão Mundo trabalho e tudo bom Amanhã Amanhece Amor A noite Sem amor Sem meu lar Tudo agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensei que jamais eu verei, meu amor, tudo agora está tão longe. As flores eram delas, os mares tinham vida, onde era a minha morada. Ali a minha morada sempre me esperava, quando eu em casa chegava. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL